...tão bem, torna-se mais fácil. Sim. Carol, já falamos? Já falamos daqui um bocadinho, está bem? Já falamos. Até já, até já. A Carol continua connosco para partilhar dicas sobre... Um bocadinho com alguém que tu já conheces há muito tempo, não é? Que é a Daniela Marques. Olá, Daniela, bom dia. Porque nós sabemos que... ...esta música é realmente a tua primeira paixão, é o teu trabalho, é a tua função maior. É o meu dom natural, não é? Pois foste aperfeiçoando. Mas sabemos muito bem que como influenciadora tu tens também um carinho muito especial e segues tendências e também já aditas moda com as tuas redes sociais, não é verdade? E depois tens... Eu tenho que aparecer lá na loja. Tem que ir lá. Guimarães, já está lá. Vamos só referir em que sítio de Guimarães para terminar? Na Rua Gil Vicente. Rua Gil Vicente. Aceitas inclusivamente, mas os nossos convidados aqui estão para nos apresentarem dois pudins. É verdade, um pudim de laranja é um pudim... outro no dia anterior. Por isso foram quatro pudins que eu testei. Para não perder a mão, não é? Exatamente. Não, porque já anda a distribuir, não é? E esta aqui não é a minha cadela, é a cadela da minha tia. Ok. Dito assim, então... Não livres, não livres, não livres. Continua. Se gostar ainda do escorpião, já leremos, porque estamos a subir uma ordem. Tu és virgem. Não, o Paulo é virgem. Monte da Virgem. Monte da Virgem. Só aceito a próxima. Não, para a próxima. É já. Vamos fazer uma pausa. Já andamos mais andamentos. E depois continuamos o resto dos ciclos. Até porque temos doce para comer, só olhar uns... Vamos fazer um intervalo. Até. Vamos ver como é que está o pudim. Pode ser laranja. Laranja. E podia barco por isto. Verdade. Já estão prontos, amigos? Eu pensava que se tinham esquecido de nós. Não. Então, nos dão licença. Arranja-me de outros dois pratinhos, se faz favor. Vamos esperar mais uns segundos e depois vamos ver se o Jorge comeu ou não comeu. Não comeu, não come, não. Não come, não. Não, não. Olha os meus olhinhos a brilhar, olha. É melhor não repetir, porque a segunda nunca sabe tão bem. Já sabe. E a terceira não sabe tão bem quanto a segunda. Ah, não, não sabe. Por isso é só mesmo uma mulher. Isabel, aqui tem.